Olá, alunos! Hoje nós vamos aprender sobre como escrever corretamente a letra cursiva. Estão preparados? Então, vamos lá! Antes de começar, pegue aí lápis, borracha e o seu caderno de caligrafia, ou um caderno com linhas normais, para praticar a escrita desta letra. Pause o vídeo quando necessário e repita a escrita até você conseguir escrever corretamente. Para esta letra ficar na forma correta, você deve iniciá-la pelo lado certo. Observe as setinhas que indicam o movimento que você deve seguir. Vamos ver novamente. Erros que deixam a sua caligrafia desorganizada, confusa ou ilegível. Se inscreva no canal. Pratique bastante e com muita dedicação e força de vontade, você terá uma caligrafia impecável. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!